Quando falamos em intercâmbio na Irlanda, a primeira cidade que vem à cabeça é a capital do país, Dublin. Porém, a cidade pode não ser a melhor opção para todos os estudantes que desejam realizar o intercâmbio na Irlanda. Outras cidades do país apresentam diversas vantagens sobre a grande capital, que podem fazer você se encantar ainda mais pela Ilha Esmeralda. Uma dessas cidades é Gaui. E nesse vídeo vamos te explicar ponto a ponto o porquê você deveria fazer o intercâmbio nesse lugar maravilhoso. Antes, só não se esquece de deixar o like em nosso vídeo e se inscrever em nosso canal para não perder as próximas novidades. Se seu objetivo na Irlanda é trabalhar e fazer uma renda extra durante seus estudos, Gaui é uma ótima opção. Por ser uma cidade menor, Gaui tem um custo de vida mais baixo, o que ajuda na hora de economizar. Gaui é uma cidade pequena com praticamente 70 mil habitantes. Deste modo, você pode chegar a maioria dos lugares andando ou até mesmo de bicicleta. Assim, você reduz mais um gasto em suas contas no exterior. Com seu alto fluxo de turistas, principalmente na alta temporada, Gaui oferece diversas oportunidades de trabalho em pub, restaurantes, lojas e hotéis. Já que ela é a segunda cidade mais visitada da Irlanda. Conseguir um emprego local não é um desafio grande. O turismo movimenta a economia local e garante que a cidade seja uma boa opção para os estudantes que buscam emprego. Bom, o turismo de Gaui não serve apenas para conseguir o emprego. A cidade é um destino badalado, atraindo visitantes com sua atmosfera festiva, pubs tradicionais, feiras de rua e eventos culturais durante todo o ano. Toda essa festividade reflete a autêntica cultura irlandesa, que pode ser vista em toda a cidade. Em Gaui, você pode ver essas tradições de maneira única e autêntica. A cidade também é um ponto de partida perfeito para explorar as belezas naturais da Irlanda, já que fica bem próximo das famosas Clips of More. Ah, e não podemos nos esquecer do Connemara National Park ou das Ilhas Aran. Nós sabemos que fazer intercâmbio em um local com muitos brasileiros não é boa ideia. E nesse ponto, Gaui se destaca. A cidade é pouco procurada pelos brasileiros, o que cria um verdadeiro cenário de imersão cultural. Além disso, Gaui é perfeita para quem busca um estilo de vida descontraído e relaxado. A cidade oferece um ambiente acolhedor, com ruas arborizadas, muitos parques e aquele ritmo de vida tranquilo do interior. Por fim, vamos falar da crise imobiliária que afeta Dublin. A capital vem vivendo uma escassez de imóveis, que faz com que os preços aumente e as condições ficam mais precárias. Essa crise também afeta outras cidades. No entanto, o interior tem se mostrado cada vez mais um refúgio para essa situação desagradável. Portanto, em Gaui você poderá encontrar acomodações com preços e atributos melhores do que na capital. Gaui é o cenário ideal para você aprender inglês, vivenciar a cultura irlandesa, explorar belas paisagens e ter um intercâmbio memorável. E aí, já está planejando seu intercâmbio para a Irlanda? Não deixe de garantir a segurança e a tranquilidade que uma boa agência de intercâmbio pode oferecer. A Optima está atuando há mais de 13 anos, ajudando milhares de intercambistas a realizar os seus sonhos. Entre em contato conosco pelo site e comece a tornar esse sonho em realidade. Vem pra Optima!